Mega Flávia Chá Vála L falan Peletinos BJ Vinícius Flying Oliveira Rebola Eu vouramos Vou encostar no baile funk lá do Bega Vou ver se eu trombo aquela morena mais bela Vou desentocar o meu foguetão por prata Vou encostar no baile funk lá do Bega Vou ver se eu trombo aquela morena mais bela Vou desentocar o meu foguetão por prata Vou só naquele aroma vital Vou encostar no baile funk com os colegas Vou ver se eu tromboeding o maldito lá do Bega E o Pombão tam para a dose bem gelada E nas colega bom não fika ainda coba Vou me ter just, só que。 Tinha brisa e ela tava morendado Vocês são disparo? Monte o seguinte é o amor da minha vida Eu o avistei, meu dia do céu, essa peste tá louca Não consigo pensar, é outra coisa louqueira, só bugar E o Ruba, ele já perguntou-se o que que eu tinha E a doce mãe, toca um papo com aquela manguida E no final da noite, as ideias se batiam Você não foi censurada, se não eu conto o outro dia Imaginei, sonhei com você A semana inteira eu fiquei sem entender Por incrível que pareça, você também voltou A semana inteira comigo também sem entender Imaginei, sonhei com você AJ, Vinicius, Vinicius, Oliveira É bola, rapaz Imaginei, sonhei com você A semana inteira eu fiquei sem entender Por incrível que pareça, você também voltou A semana inteira comigo também sem entender A semana inteira comigo também sem entender 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 Obrigado.